E aí pessoal do YouTube, beleza? Hoje estamos aqui com mais um teste aqui, teste sem raiz, nada de frescura não, é coisa bruta mesmo, sem experiência, sem nada, isso aqui é uma coisa que eu vou fazer hoje, eu não tenho experiência nenhuma, entendeu? Vou fazer aqui do modo meu aqui, entendeu? Pra mostrar pra vocês, né? Como vocês fossem fazer também, pessoal aí mais simples, que não manja muito de solda, é... Então eu vou tá fazendo o que hoje, pessoal? Eu vou tá fazendo uma soldagem aqui com eletrodo de carvão aqui, tá vendo? Comprei esses eletrodos aqui, ó, numa loja aqui de solda, na minha região, e eu vou cortar um pedaço desse cano de alumínio e vou tentar fundir ele aqui, juntar, é... A maquininha já tá ligada aqui, né? Vou usar essa inversorinha aqui, eu coloquei aqui o cabo menos na garra do eletrodo, né? O cabo menos é esse, e o cabo mais é o terra, entendeu? Que tá ligado aqui no terra. Eu vou fazer um cortezinho aqui, separando, pra depois tentar juntar esse pedacinho de cano aqui de alumínio. Então eu vou cortar ele ali pra nós ver se vai realmente fundir isso aqui, né? Uma peça na outra. Vamos ver o que vai virar. Ó, pessoal, eu fiz o cortezinho aqui, ó, com a serrinha mesmo, né? Deixei só uma casquinha embaixo aqui, agora eu vou dar uma fechadinha nele, né? Pra tentar... Olha lá, fechei. Pra tentar soldar e ver se ele tem resistência, né? Vamos ver o que vai virar. Eu comprei isso daqui, ó, pessoal, comprei e paguei barato, viu? R$1,60,00, R$1,60,00, cada peça dessa aqui, entendeu? Comprei 8 peças, deu R$13,00 aí, por aí. É, bem barato esses eletrodo de carvão aqui. Eu tive que fazer uns testes aqui já. É, mas agora eu vou tá fazendo no alumínio aqui. Depois, em outros vídeos, eu vou tá fazendo em lataria automotiva de carro também, né? Mas eu tinha curiosidade mais, pessoal, em fazer no alumínio, entendeu? É, porque eu vi o pessoal fazendo e muita gente, eu acredito, que tem curiosidade de ver se solda também. Ou dá algum ponto, que consiga fazer alguma, algo aqui que fique tipo solda, né? Que, na verdade, eu acho que não é uma solda isso aqui. É uma, tipo, uma fundição de uma peça na outra, né? A minha maquininha tá com uns 80, uns 80, vamos ver o que vai virar aqui, pessoal. Tá abrindo o arco, né, mãe? Pessoal, acabei pegando outra vareta, que a outra eu já tinha feito uns testes malucos. Eu tinha torrado ela tudo, né? Agora, de uma afinadinha na ponta, que ela vai ficar um pouco melhor. Vamos ver. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu fiz a soldagem ali, pessoal Parece que soldou Agora eu vou tentar soldar uma chapinha na ponta Vamos ver Pessoal, só estou fazendo um pequeno teste com esses pedacinhos Agora eu catei duas chapinhas De alumínio, né Deve estar dando os dois milímetros Chapinha aqui ou nem Pra poder ver aqui Está saindo aqui e depois eu vou passar na escova Para ver Está bem quente E esse aqui também Vou estar prendendo na morsa Para fazer Essa soldagem em cima Vamos ver o que vai virar Fazer essa aqui de topo Vamos ver Vai diminuir o que eu comprego Acho Vamos ver Vamos ver Vamos lá. Olha, pessoal, parece que sobe, né? Fica tipo a solda de eletrode de alumínio. Meio estranho. Parece que sobe, pessoal, entendeu? Eu vou limpar agora aqui tudo para nós ver aqui como é que ficou, entendeu? Olha, pessoal, é o seguinte aqui, a minha conclusão, realmente dá para fazer algum tipo de serviço, viu? Olha, ele é fácil de você estar soldando, não é tipo o eletrode de alumínio, né? Você tem que aquecer a peça e tal. Isso aqui parece que não, aquecendo ou não, é quase que a mesma, né? É, houve uma fundição, você vê que por dentro, ó, ó, essa parte aqui tinha um cortezinho, né, ó, vocês podem ver aqui, ó. Agora eu vou pôr na morsa, vou tentar ver a resistência disso aqui. E aqui, ó, soldou de topo, entendeu? Apesar que eu joguei na água aqui por ano, gente, ó. Olha, pessoal, realmente solda, né? Eu não sei se o nome disso é solda, juntou as duas partes, né, ó, realmente juntou as duas partes, né? Por tratar de um eletrodo de carvão, né, eu acho que está bom o resultado aqui, foi até, até me surpreendeu um pouco. Eu vou tentar separar isso aqui agora para ver se houve aqui, ó, tem uma resistência, né? Mas pelo jeito está bem fundida aqui a peça, viu? Está bem interessante ficou isso aqui, pessoal. É uma curiosidade que eu tinha, né, pessoal, viu, pessoal, fazendo aí, e muita gente tem também, né? Essa curiosidade aí para ver se... É, dá para você fazer algum pequeno serviço, viu, pessoal? Você, ó, soldar aí, ó, olha lá, soldou mesmo, cara, impressionante. E soldou mesmo. É, eu vou estar pegando o alicate para tentar arrancar, desmontar ali. Deixa eu pegar. Ó, pessoal, eu peguei um alicate aqui, ó, prendeu, ó, vendo, forcei aqui, ó, soldou mesmo, pessoal. Impressionante. Realmente fundiu mesmo, pessoal, quebrou, mas saiu um pedaço, está vendo, ó? Entendeu? Mas dá para fazer algumas, né, uma pequena solda, alguma coisa, dá para estar fazendo, sim. Não é nenhuma tig, né, mas aí é outro caso, né? Houve até uma fundição, agora vamos tentar quebrar esse daqui, ó. Soldei aqui, soldei de uns pontinhos aqui só também. Vamos ver se... É, não fica questão mais de prática, né? Mas não é aquelas coisas, não, viu, pessoal? A fundição foi bem fraca. É, não sei, não. É. Mas em chapa mais fina de alumínio, em cima, você consegue fazer algum certo trabalho, sim, viu, ó. Mas no tubo aqui, como é uma chapa grossa esse tubo, né, aí já no caso seria talvez um eletrodo mais grosso, né, de carvão. Esse daí é o 1 quarto, né, 6 milímetros. Mas isso aí foi mais uma curiosidade só, né, para mostrar para vocês aí, pessoal, entendeu? Depois eu vou estar fazendo o teste em chaparia de carro, eu até andei fazendo aqui já, mas é para eu fazer um vídeo mais bacana, fazendo o teste em lataria de carro, né, chegou a descolorir isso aqui, destemperou um pouco, é, para ver como é que fica. Mas no alumínio vocês viram aí o resultado, né, pessoal? Não fica aquelas coisas, não. Eu também não tenho conhecimento nenhum disso aqui também. Eu vi um vídeo aí, mas nem prestei atenção do jeito que o cara estava fazendo. É, aí eu peguei e fui fazendo aí de qualquer jeito também, só para ver, né? Mas se a gente for aperfeiçoando, melhora bem, eu acredito. Isso aqui é mais questão de você ver vários vídeos aí, né, que o pessoal explica melhor. E tentar ir fazendo de uma forma e de outra até que, é, que consiga melhorar, né, é, o sistema aqui. É lógico, não vai ficar que nem uma solda TIG nunca, né, eu acredito. Mas dá para fazer algum tipo de soldagem, você vê que aqui ele derreteu bem o alumínio, ó, entendeu? É, dá para fazer, uma pequena soldagem dá. Beleza, pessoal? Outro dia eu venho aí para não estar fazendo com uma chapa automotiva aí, para ver o resultado aí. Beleza, pessoal? Gostaram do vídeo aí, ó, de uma gambiarra de solda aí, com eletrode de carvão aí? Dá um like, se inscreva no canal aí, beleza? Até o próximo vídeo aí.